É um mundo que os rebanhos povoam. É o país do boi, como dizia o escritor João Guimarães Rosa. E é nesse país, nesse mundão de bois, de água e de muita beleza, que o globo rural vai entrar a partir de agora. Nas últimas três semanas, o repórter Carlos Azevedo e equipe viajaram pelo Pantanal do Mato Grosso, acompanhando uma boiada inteira. Bom dia, Azevedo. Bom dia, Welto. Bom dia, pessoal. Azevedo, conta pra gente como é que foi essa viagem aí. Olha, foi bem dura, viu, Welto? Mas está valendo a pena. E nós vamos voltar lá, porque a boiada continua seu caminho. E nós só viemos aqui pra mostrar esse começo da viagem dela, que foi lá no Pantanal e começou na fazenda São Joaquim. Ela vai atravessar todo o estado do Mato Grosso do Sul. Azevedo, tem muita boiada saindo agora, nessa época do ano? Tem sim, porque a época das boiadas é de setembro a março. E por ano, saem uns 500 mil bois e novilhas lá do Pantanal. 100 mil saem a pé, conduzidos por centenas e centenas de boiadeiros. E a boiada que nós estamos acompanhando vai fazer esse caminho aqui que eu vou mostrar no mapa. Ela saiu da fazenda São Joaquim. Vai atravessar todo o Pantanal, que é essa área verde no mapa, né? Chegando aqui na cidade de Aquidauana, atravessa a Serra da Bodoquena e depois desce para o sul, passando por Dourados e vai até Iguatemi, que fica no extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul, né? Nas divisas com Paraná e São Paulo. Mas vamos voltar aqui nesse ponto, que é onde a boiada se formou, a fazenda São Joaquim. Nossa boiada está começando a nascer aqui na fazenda São Joaquim. Os bois estão reunidos nesse curral, ou mangueiro, como se diz por aqui. E vão passar um a um pelo olho crítico do comprador. O gado está entrando num brete, onde é observado atentamente e depois apartado. Boiada é esse aí. Boiada é o boi que o comprador quer. Esse aí foi aprovado. Refugou o doido. E esse outro ele refugou. Esse boi é boiada? É. Vou dar uma curada dele, mano. Ô, Crésio, como é que você consegue definir rapidamente, assim, se é boiada ou refugou? Como é que é? O padrão, o boi é um padrão, né? Sim. Comprimento, boi de qualidade, mas você nota, assim, com o decorrer do tempo, você pega essa prática, né? Mais boiada! Bom, o Crésio de Moraes é um grande comprador de boiada. Ele veio de Aracatuba, no oeste de São Paulo, para fechar esse negócio. Boiada, meu. Vai, boiado! Você não serve para boiada, por exemplo? Serve? Não, não, não. Bom, arroz comprido, né? Mas ele está amado, né? Tá, mas ele não dá para ir lá. É um pouco bom, né? Em geral, qual é o que você refugia, assim? Qual é que você... O boi é mais curto, um boi de estado, não tem condições de viagem. Um boi... É... Interente na qualidade, né? Vai, boiado! O Crésio explicou também, que o problema do boi mais curto, é que ele nunca vai chegar a ganhar muito peso. É melhor escolher boi de carcaça comprida, mesmo que ele esteja mais mágico. Esta região, o Pantanal, faz parte de um grande esquema de criação, engordo e comercialização do gado. Aqui no Pantanal, existem as fazendas de criação, onde os bois ficam até completar dois ou três anos de vida. Depois, eles são vendidos, como esse. Daqui, são levados até fazendas no sul do estado, no noroeste do Paraná ou na região oeste de São Paulo. São fazendas de engorda. E aí, quando o gado atinge um bom peso, vai para o abate nos frigoríficos. É assim que a carne chega até o consumidor. Todo ano, perto de 100 mil bois do Pantanal, fazem esse caminho. Depois da partação, é hora de contar o gado, para ver quantas cabeças o Crésio comprou. São mais de 1.300 bois que agora vão ser marcados e vacinados contra a fitose. De preferência, o boi recebe a marca no cupim, ou num lugar bem visível, que é para o boiadeiro enxergar com facilidade. Nessa boiada, a marca é o C, C de Crésio. Eu pedi para o pessoal marcar dois bois de um jeito diferente, para comparar o peso na saída e na chegada da boiada. Esse boi, vamos fazer mais ou menos uma avaliação do peso atual. Esse boi, o peso atual é 200 quilos. Qual que é um dos dois? É, dois. De 190 a 200 quilos. Deve chegar lá na fazenda, no fim da viagem, mais ou menos com 160 quilos. Quer dizer que eles vão perder uns 40 quilos. É, não menos. Agora, é um boi para um ano de passe, dá 19. Só nozinho, vamos identificar bem esse boi aí. Bom, esse tem uma marca normal e uma marca virada. Uma marca virada, né? É. Tudo pronto. É hora da partida. É hora também do comprador passar toda a responsabilidade para outro homem, o condutor da boiada. Uma responsabilidade grande, porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Quanto você está pagando cada boi desse aí? 200 mil. 200 mil. É. Mas a boiada não perde muito nessa vez? Ela perde. Ela perde uns 40, 50 quilos. Mas em 30 dias ela recupera logo. E você bota uma fortuna dessa. Quanto é que dá? Meu boi são 200 milhões, né? Ô Celso, isso aí é uma responsabilidade grande, levar assim 200 milhões aí pela estrada? Ah, é, né, senhor? Barbaridade, né? Compromisso é grande. Tem que ter responsabilidade, né? Tem perigo de assalto não, assim, nego, chegar aí? Dito que não, né? Tem um berro aí e tal. Não, mas isso não assusta ninguém, né? Isso não assusta ninguém. Isso carrega mesmo só por carregar. Você é o chefe da comitiva, né? Sou o chefe. Você recebe a boiada e você é o responsável por ela até entregar. Sou responsável até entregar. Fica em minha responsabilidade. Uma viagem dessa, perde muito? Muito boi? Não, senhor. Eu acredito que não. Pelo menos aqui pra nós, não, né? Assim, e de morte, assim, morre algum e tal nessas travessias? É difícil. Difícil. Lá no Rolão, sempre o que acontece de morrer lá na travessia do Rolão é touro, né? Ou pesado. Que é mais pesado. É, mais pesado. Turuno, né? Turuno. Esse que sempre morre, mas o boi, assim, dessa era, é difícil. Nada bem? Nada bem. Muito difícil. Tá bom. Nós vamos com você pra ver isso aí, viu? Certo. Acompanhar o senhor. Temos aí, né? Temos aí. Então tá bom. Então, boa, já, eu sei. Certo. Obrigado. Então tá tudo certo aí, né? Tá. O Hugo vai lá o dia do aparte lá. Vai. Falou. Santaruzinho, vai. E já é hora da gente também se preparar pra acompanhar o pessoal. Na fazenda, nós pegamos emprestados três cavalos selados e uma carreta com quatro juntas de boi. Na carreta vai todo o nosso equipamento e toda a tralha junto. Rede, comida, roupa. E vamos apressar que a boiada já tá saindo. Vamos. 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 Uhul. Bom, a boiada, como vocês viram aí, começou a marcha que vai durar cinquenta dias. Daqui a pouco, você vai ver a luta pra andar um dia inteiro dentro d'água. Até já. Vamos voltar agora pra nossa boiada que ficou lá na porteira. Azevedo, queria saber uma coisa. Quantos quilômetros vocês conseguiam andar por dia lá no Pantanal? Você não vai acreditar, Hélio, mas é quinze quilômetros por dia. Não dá mais do que isso. E você vai ver agora que não dá pra ser mais depressa, porque é muito difícil vencer essas distâncias, essas dificuldades. Olha lá, a boiada já está deixando o mangueiro pra começar a sua caminhada. Nessa parte norte do Pantanal, os bois vão viajar num ambiente familiar pra eles. A vegetação é rasteira, parecida com a do cerrado. E a pastagem é a pastagem natural de capim mimoso ou capim carona. Essa é a época da chuva aqui na região. Por isso, muita água. Água por todo lado. A chuva engrossa os curixos, que é o nome que os riachos têm por aqui. E eles transbordam, cobrindo os campos de uma infinidade de lagos prateados. A viagem dessa boiada começa na região de Paiaguas, que fica no norte do Mato Grosso do Sul. É dentro do Pantanal. Ela vai atravessar toda essa primeira região e vai entrar numa segunda região do Pantanal, a Inhacolândia. E essa etapa da viagem vai demorar uns quinze dias. Só que o gado ainda não sabe viajar. Os boiadeiros vão tocando os bois de leve, com muita paciência. Mesmo porque os bois estão estranhando a nossa presença. Eles olham com curiosidade a câmera da reportagem. No começo, existe muita indecisão da boiada. Os bois param, embolam, descaem para o lado. Logo, são centenas de bois formando uma correnteza em sentido contrário. É que os bois estão lembrando a querência, o lugar onde nasceram. E eles querem voltar para lá. Estou vendo que a boiada não está querendo atravessar aí. Por quê? Ela está... a descendência dela é só voltar para a querência. Ela só quer voltar para trás. Está fazendo de onde ela nasceu. É de onde ela nasceu, de onde ela veio. A descendência dela é só voltar. Então, por isso que ela fica de manhã cedo só querendo voltar, senhor. Nós veio daqui ontem. Hoje nós vamos para cá, então a descendência dela é só voltar para cá, de onde ela veio. Essa é a intenção dela, é só voltar. Então, de manhã ela resiste. É de manhã cedo, de manhã cedo ela força só para querer voltar. Hoje nós vamos viajar aqui, hoje ela procura o dia inteiro só para cá, senhor. Só procurando a querência de voltar para trás. Quando eu era menino, vi muita boiada passar pela minha cidade, no interior de São Paulo. Mas nunca viajei com uma boiada antes. E a primeira coisa que a gente percebe quando está dentro dela, é a sua força colossal. Quase não dá para entender como esses sete homens são capazes de dominar e conduzir esse corpo imenso pelo caminho certo. Uma tarefa dura, sempre difícil. Porque esse grande corpo se quebra a todo instante. Cada boi com sua vontade própria. Um resolve parar um pouco para apastar. Deve estar com fome. Outro se desgarra e corre para um capão de mato. O boiadeiro precisa ir atrás para trazer o boi de volta. E tem também o gado mais velho, geralmente um touro, que vai se atrasando, ficando para trás. É um animal matreiro, que aproveita para fugir na primeira distração do boiadeiro. Mas o que o boi não sabe, é que o boiadeiro é mais esperto. Ele já aprendeu essas manhas com outras boiadas. A primeira impressão é que o boiadeiro fica rodeando o gado de qualquer jeito. Mas existe uma organização no seu trabalho. E ela é bem definida pelo Celso, o condutor. Aqui, por exemplo, nós vamos supor que isso aqui, este risco aqui, vamos supor que é a boiada. Aqui é a frente do gado, a cabeceira. Então, aqui, aqui vai o ponteiro. O que o ponteiro faz? O ponteiro é a chave do gado, é a pessoa que vai na frente, que faz a frente para o gado toda a vida. E aqui, deste lado, trabalha um cabeceira direito. Esse é o fiador, nós tratamos o cabeceira, o fiador, tudo é um... É um fiador. É. Então, esse peão aqui... O que ele faz? O serviço dele é o seguinte, ele fazer o gado até aqui. Fazer o gado quer dizer, ele controla o gado... Controlar o gado sempre no rumo que vai. Então, ele trabalha o serviço dele até aqui, nessa parte, que é assim. Fazer sempre a cabeceira do gado no rumo que ele vai. Um pouco no começo, até quase o meio, assim. Até quase o meio. E deste lado é outro fiador, do lado esquerdo. Faz o mesmo ator que esse? Faz o mesmo serviço desse aqui. Ele vem até aqui, assim. Um pouquinho perto do meio do gado. Sim. E aqui trabalha outro peão, que nós tratamos de meieiro. Meieiro. É, esse peão vem até encontrar com o fiador e daqui ele volta até aqui na culata do gado e encontrar com o culateiro que tiver aqui, qualquer um aqui. É. Nós temos um ponteiro, um fiador, dois fiadores, um de cada lado. Dois meieiros e tem eu e mais um culatinho. Ah, estão com dois culatinhos. Nós temos sete agora, né? Sete. Nós temos sete. Depois da explicação do selfie, já dá para enxergar o trabalho dos peões com outros olhos. Seu Virgílio está aí fazendo de fiador, controlando o lado direito da boiada. Olha como ele vem até a ponta da boiada. E depois volta até o meio. Lá de trás vem vindo o Otacílio, o guri, que está trabalhando de meieiro. Olha os dois se encontrando, do jeitinho que o Celso falou. E lá vai o Celso na culata, arrebanhando os bois mais cansados, os que vão ficando para trás. Olha o buraco, Celso. Opa! Tem outro. Quando eu venho vindo com a minha boiada Quando eu venho vindo com a minha boiada Morena avanceada, as porteiras fechadas Morena avanceada, as porteiras fechadas Agora o pessoal tem que ficar mais atento Porque a boiada vai passar por um curicho, um riacho Que eles sabem que é meio fundo O gado está atravessando o curicho mata cachorro O pessoal estava esperando que o gado fosse nadar Mas ele está mais raso ainda Está fácil a travessia Olha o Mário, olha Olha a moçã com a mula dele Com a rédea na boca, olha lá Segurando os alforres para não molhar a roupa nem o mate Não tem tereré depois Segura o alforre se não molha o mate E o dinheiro, olha o dinheiro, Celso E o dinheiro, olha o dinheiro, Celso Para ficar na cabeceira, na frente da boiada É preciso conhecer muito bem a região Cada curicho, cada capão de mato Enfim, saber o rumo mais curto e seguro Esse homem é o ponteiro Olha, Luiz Senhor Como é que é que esse trabalho de ponteiro você está fazendo aí? Mas é um trabalho que a gente faz com um compromisso grande Um compromisso grande porque o ponteiro tem o direito de tudo a boiada, sabe? Ele tem mais compromisso do que o capotagem É um serviço pesado pra gente É uma responsabilidade grande É uma responsabilidade que a gente tem, sabe? Porque a gente tem uma responsabilidade isso aí Escapar o boi, o culpado é o ponteiro, né? Escapar o boi, o culpado é o ponteiro, né? É, o culpado é o ponteiro, né? E é você que dá o rumo também, na boiada? Eu que tenho o rumo Eu que tenho que mandar os companheiros ajeitar a tropa da estrada Pra gente poder viajar direito, né? Aqui é o dia inteiro na água, né? É o dia inteiro na água O que você está vendo? Tudo molhado Vai pegar detalhes, a companheira está alegre, divertida Lá na... né? Na equilibrativa Não está no caso Tá bom Obrigado, viu? De nada Boa Mas depois de meio dia de viagem, uma coisa começou a me incomodar Os bois caminhavam em completo silêncio Foi aí que eu me lembrei O boi Nelore não berra No seco, a boiada só faz o ruído abafado do casco pisando o capim Mas quando ela entra na água, de longe você fica sabendo É feito um estrondo de cachoeira Um barulho forte, demorado Que parece que não acaba mais É um barco quente, rapaz O corpo do gado O corpo do gado, né? O corpo do gado, né? O corpo do gado O corpo do gado O corpo do gado O gado É o quente O corpo do gado O corpo do gado Oacia do gado E o 72 Oce oque O caminho O paciential O paciential Vamos lá aqui, Walter. Vamos lá.